O ônibus da saúde da Cacemes viaja por todo o estado levando atendimento aos beneficiários, mas desta vez ele estacionou na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, que recebeu a visita dos profissionais em alusão ao outubro rosa de prevenção ao câncer de mama e ao novembro azul de prevenção ao câncer de próstata. Temos o mamógrafo de última geração, a sala de consulta de pele, que o doutor vem fazer também as consultas, a salinha do PSA e do preventivo, que auxilia nos atendimentos das pacientes, onde elas podem fazer vários exames no mesmo dia. Isso é a Cacemes vindo até os nossos beneficiários, porque muitas trabalham e muitas vezes não tem tempo de poder vir até uma clínica e fazer os exames. São as nossas servidoras não precisando se deslocar, tendo tudo aqui à mão para que possa fazer essa prevenção e preservação da sua saúde. A beneficiária Edilene enfrentou um câncer de mama e foi uma das atendidas pela equipe do ônibus. Para ela, a prevenção aliada ao diagnóstico precoce é a melhor fórmula para vencer a doença. A gente não pode deixar passar a oportunidade de estar ali fazendo acompanhamento, é super importante. Foi essa prevenção que eu acho que foi fundamental para eu estar aqui hoje. Além dos exames de mamografia e preventivo, o ônibus da saúde também oferece neste mês o exame de próstata. Eu venho tentando fazer esse exame já há um bom tempo, não é por falta de oportunidade, mas a gente vai procrastinando, né? Você fica adiando, adiando, ah, vou fazer esse exame da próstata, é tão importante. E você vai adiando, adiando, aí de repente o ônibus vem na porta do seu serviço, né? Aí você acha isso bem cômodo, bem fácil. Eu sou muito agradecida por essa parceria, por essa presença e eu tenho certeza que as nossas servidoras também estão muito contentes com essa parceria com a CACEMES.